Mas hoje eu quero falar de profissionais do Brawl Stars, famosos pro players, tá acontecendo algo muito estranho. Você entrando no Brawl Stars e vindo em, vindo em liderança, onde a gente pode observar o rank do Brawl Stars, tem um jogador especial nesse rank, especialmente o especial da Mira Cavala Calibrada. O Brock dele está com nada mais, nada menos que 2.718 troféus. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Muito troféu! Podemos ver aqui que ele está no top global. E esse cara é brasileiro, é o Mano Motep Mano. Inclusive ele está na minha lista de amigos. Inspecionando o perfil dele, a gente pode ver que o recorde de troféus desse caramelo é 52.635.000 troféus. O cara já ganhou praticamente 50.000 vezes no modo 3 vs 3. E galera, o seu Brock está com 2.718 troféus. Isso aqui parece até de mentirinha. Imagine que o seu Brock está com 0 troféus. Para chegar a 2.720 troféus, você teria que jogar nada mais, nada menos. Se você tivesse uma média de 8 troféus por partida, terei que jogar nos meus cálculos. 340 partidas de combate plus. Sem perder nenhuma. Como vocês podem ver, eu tenho ele na minha lista de amigos. E esse cãozinho está aqui embaixo. Em pariamento. Provavelmente ele está jogando de Brock. E nós vamos assistir. Ele deve ter alguma estratégia louca. Ele deve estar fazendo algum esquema. Alguma tramóia. Ele começou a partida dele. E como a gente pode ver logo de cara, parece que o poder de estrela desse maluco é o dos 4 tiros. Porque quando ele atira, não está pegando fogo, clã. Então vamos anotando para a gente também conseguir colocar 2.700 troféus num Brock. Tá bom. Agora eu quero ver qual que é o acessório que esse maluco está usando. Está jogando de Brock no mapa. Tudo ou nada. Um mapa. Olha só, véi. O Edgar tentou se aproximar. E ele conseguiu fugir do Edgar. Mesmo o Edgar pulando na cara dele. Agora ele está na moita. Saiu da moita. Então, pelo visto... Não é legal a gente jogar de Brock na moita, clã. O cara descobriu que o Spikes é moita, véi. O Spikes voltou para o love em um segundo, mano. E parece que tem uma Tara ultada ali do lado. Essa Tara pode atrapalhar muito a vida dele. Vamos ver como que ele vai levar ela. Ultadão em cima da Tara. Pelo visto ela não vai resistir. O cara não erra tiro, véi. Dois Brawlers restantes. E pelo visto está um x1. Brock versus Edgar. Para esse Brock vencer do Edgar, ele vai precisar acertar todos os tiros, isso é claro. E se o Edgar pular nele, ele vai precisar do pulinho. O Edgar está paradinho no mesmo lugar, cara. Agora se movimentou. Pulou. Brock zão recuou. Que lindo. Foi por pouco, clã. Ele ficou em segundo lugar, mas já faturou três troféus por ter ficado em segundo lugar, como vocês podem ver. E também mais seis troféus de bônus, porque ele matou três. Cara, ele tirou aí nove troféus. Que loucura. Que doideira. Galera, ele está me convidando para a sala. Que honra. O Top 1 Goba. Aceitei. Caramba. 2.725 troféus. Escrevendo. O que esse doido tem para escrever aqui? Percebi que tinha alguém me assistindo. Suspeitei que fosse você, Lucão. Por ser um cão caramelo. Como que ele sabe disso? Ele deve ter poucas pessoas adicionadas na lista. Só dei uma olhada rápida. Nada demais, seu cão. Cá, 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 cá. Entendi. Gostou do meu Brock? Claro que eu gostei, mas eu não posso também dizer que eu gostei muito. Calma. Isso é moleza. Eu conseguiria também. Mas não é tão simples assim, não. Como parece. Realmente. Botar 2.700 troféus no Brock deve ser uma tarefa muito complicada. Qual é a sua meta? Eu quero pegar 3K e também pegar o maior recorde em um Brawler do mundo. Caramba, Cló. Que isso? 3.000 troféus? Isso é muita coisa. Será que você vai conseguir até o fim da temporada? Faltam 16 dias e 10 horas para acabar a temporada, como vocês podem ver logo aqui embaixo. Você está duvidando muito de mim. Claro que eu consigo. Caramba. O cara é brabo, velho. Você está se achando muito. A última bolachinha do pacote. Tenho desafio para você. Aceita? Isso é brincadeira, né? Não tenho tempo para isso. Os meus troféus não se sobem sozinhos. Ele está de sacanagem comigo, Cló. Você não conseguiria nem se quisesse. Cá, 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 cá. Você está me subestimando demais, Lucão. Você acha que é bom o suficiente ou não? Tá bom, então. Bora, seu cãozinho. Agora ele está lascado. Aparei mapas incríveis para ele jogar. Ele não perde por esperar. Começando pelo... O primeiro mapa eu irei ver se a sua mira está em dia. Se está cavalo. Então você ficará no meio de uma ilha com vários Chicks ao redor. Tente derrotar todos eles. Se conseguirem, claro. Nesse primeiro desafio, nós vamos testar se a mira dele realmente está calibrada. É o seguinte. O Brock vai pegar todos os cubos. O Brock Top 1 Global. Ele vai pegar todos esses cubos. E vai ficar com nada mais, nada menos que com... Com 18 cubos de poder. E agora ele entra no teleporte e vai para o seu objetivo. Todos os Chicks vão estar ao redor da arena. O objetivo do Brock é calibrar a sua mira levando todos os Chicks. Ele está levando tudo, cara. Esse cara é muito capudo. Meu Deus, ele já levou três, cara. Ele já levou três. Ai, caramba. O negócio está ficando louco por aqui. Bom, ele não vai me levar. Eu estou muito troll. Eu estou muito troll. Peguei um cubo e saí correndo. Cara, eu acho que chegou a hora da gente ir para o teleporte. Vamos para o teleporte. Vamos trollar ele. A gente pode trollar esse cara, velho. Ele não vai saber que todo mundo entrou no teleporte. E vai ficar lá atirando igual um molecão. Ele vai lá e está lá atirando no meio de ninguém. A gente tem que aplicar uma estratégia muito boa. Que é ficar na moita e não deixar esse... Esse caramelo está levando todo mundo. Cara, eu vou ficar aqui atrás, ó. Eu vou ficar aqui atrás. Ele não pode me ver. Meu Deus do céu. Está caindo a internet, clã. Ferrou, ferrou. A minha internet está indo para o velhão. Ok. Ai. Ele acabou de voltar para o lobby. Agora é, só falta eu, velho. Vamos ver se ele consegue pegar o Lucão. Estou dando muito olé nele. Finge que vai, mas não vai. Ai. Ai, como que eu desviei isso? Finge que vai. Ai, eu sou muito desviador. Eu sou muito pro player. Liga isso aqui, meu filho. Beleza. Jogando demais. Jogando igual um doido. Finge que vai, mas não vai. Anda reto igual um botzão. Não. Ui. Finge que vai, mas não vai. Não sei. Não. É, parece que esse cara é muito cavalo. A gente viu que a mira dele realmente está calibrada. Ele levou todos os tics como se não fosse nada. Mas calma. O próximo desafio é mais difícil. O Lucão aqui selecionou os melhores Brocks do Brasil. Para ver se ele realmente é um Brock pro player. Vai rolar uma batalha épica numa arena insana. Esse é o desafio da arena Brock. Aqui possuem 10 Brocks. E ele, é claro, o Brock top 1 global. É o seguinte. Tem dois cubos de poder logo aqui no meio para ele pegar. Ele vai pegar os dois cubos e vai ter que enfrentar todos esses Brocks aqui. Começando pelo Mato Matinho. Ok. X1 de Brock. O negócio está ficando lindo, cara. Vamos lá. Vamos ver se ele realmente tem a mira cavala. Aqui ele vai provar. A gente selecionou os melhores Brocks do Brasil para tentar levar dele, véi. Temos aqui a Márcia. Ela, que bebeu do cafezão da mira cavala calibrada. A gente está acertando nenhum tiro, o que é muito estranho. Aqui acertou um. É, não vamos, não vamos. Ah, a Márcia, tadinha, já voltou para o lobby. Ok, vamos com ele. O AliBS. O cara está na plataforma de velocidade. Moscou muito, no meu ver. Temos o Luquinha dos Mares que acaba de pegar um cubo de poder e vai para cima. Parte para cima do Brock top 1 global. Ele vai tentar pegar outro cubo. Ele está na desviância dos sete mares. É por isso que o nome dele é Luquinha. Ele mandou o choro e voltou para o lobby. Ok, temos o Cripão. Ele, que é um jogador explosivo. Vocês sabem por quê? Porque ele vai explodir. Ai, caramba. Ele aplicou. Lançou três seguidas. O maluco está bravo. Foi o que chegou mais perto de explodir o top 1 global. Cripão. É o nome dele. Marcos do Brau entra na arena. Marcão está capudão. Pulou. Caiu no veneno. Muita categoria. E voltou para o lobby. Ok, parece que agora o negócio está ficando difícil. São dois Brocks versus o Brock top 1 global. É dois versus um. O negócio está ficando crueldade. Está virando uma loucura. Covardia. Covardia é o nome disso aqui. São dois Brocks versus um Brock. O Brock top 1 global. Ganhar ele prova que é o melhor Brock do mundo mesmo. O maluco é capudo demais. Já levou o primeiro Brock. Meu Deus do céu. Ele dizia tudo. Isso é uma doida. Eu não estou acreditando que eu estou vendo aqui, rapaz. Com o grande estilo do mundo, o maluco leva essa. Tá bom. É... Eu estou um pouco sem palavras. Esse cara joga demais. Será que ele tem habilidades suficientes para ganhar do Lucão aqui? O X1 entra o Lucão e o Brock. Mira a cavala calibrada. Mais calibrada do mundo. As regras são simples e claras. O Brock que fizer mais kills vence. Meu Deus do céu. Eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que apudar a minha mira, véi. Mira a cavala calibrada, meu filho. Beleza, Lucão. Ok. Meu Deus do céu, cara. Como que eu... Uh, boa, boa. Desvia, desvia. Usa da estratégia insana que tu aprendeu com os Brocks caramelitos do mundo. Ok. A estratégia fica parada, ó. A gente fica parado. Calibra a mira. Respira, Lucão. Lá, ó. Mandamos ele. Primeiro aqui o ponto do Lucão. Ok. Vamos ver quem consegue mais kills nesse aqui, véi. Eu ou o melhor Brock do mundo? Eu posso tentar dar o double tiro. O tiro consiste na estratégia. Estratégia de esperar o Caramelo se aproximar de mim. E eu lançar dois tirão na cara dele. Ok. Dá um pouco de medo de lançar o double tiro. Ó lá, ó. É. Ele acertou. Ai, 5% de bateria. Quem é o melhor Brock do mundo? Ultadão. Beleza. Eu tinha que ter guardado minha ult. A melhor estratégia aqui, véi. Bom, eu tô ganhando. Então tá tudo certo. O cara tá um pouco lascado, eu diria. Beleza. Pula isso aqui, Lucão. Uh, que pulo épico, véi. Faltam 30 segundos. Não. Não. Miserável. Miserável. Acertou um ultadão na minha cara. Ok. Lá. Uh. Uh. Não. O Lucão é o melhor Brock do mundo. Não, 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 não. Ai, caramba. Beleza. Ainda dá tempo de eu ganhar dele. Lasqueira. O que que aconteceu? Eu jurei que eu ia ganhar essa partida, clã. Faltando um segundo. Foi um empate. Ha, 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 ha. Foi muito divertido. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Lucão, tô quase chegando em 100 mil inscritos no YouTube. Você pode pedir pra galera passar no meu canal e me ajudar? Caramba, clã. Que maneiro. Eu vou deixar o canal dele no primeiro link na descrição. E vamos fazer uma surpresa. Quando ele for ver o canal, já vai tá com 100 mil, cara. É só cada um de vocês ir lá e clicar no botão de se inscrever. O cara ensina muita jogada de pro player lá. E é isso, clã. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve. Um abraço do Lucão. Tchau.